Música Francisco Calborelai continua a transmitir mensagem em paz, o Siqueira Lassanana Guzmão. Música Mensagem em paz, né? Secretário-Geral Partido SINRT, Francisco Calborelai, Hato e a suco parlamento, posto administrativo lá tem, município lá tem. Calborelai até tem, eleição parlamentar basicona, Tambane, o subestrutura Sira tem que serviço remoto, Mãe be, creina fatim paz, unidade, hadome malu, Tersanana, nem mensagem. Gita, tem que serviço uma casa, Mas serviço o fuan, hadome. Amonto, foi ema, hadome, 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 hadome. Partido SINRT, abonaná, Dias Ransanen, Hau, Aunehuã, Estimor Toma, Timor Jututu, Timor Uã, Aunehuã. Neve, tem que adome malu. Democracia, Magdalé, Tô, na tempo, Atu Hili, Iira Hili, Minha Fiat. E também, abonaná, Ulu, Keras, Luta, Retina, Rua, Nú, Lure, Sinhá, Lure, Itapau, Pungra, Sican, Uigusmais, Manantan Tassi, Fronteira Marítima. Atumai, Jarei, Itani Morisia, Cabanbeirua. Tamarene, Ina Uimai, E eleição do Parlamento, Partido SINRT. Se amonto, foi ema, Routu, Anessa Secretaria-Geral, Hau, agradece, Paim, Juntos de Apoio, E da Funda, W.A. E apoio, Agor, Itus, Atutu, Irmai. Que tal, Apoio, Passe, Verde, Apoio, Babago. Apoio, Babonana, Significa, Toto, Tane, Pungu, Nen Fia. Apoio, Pungu, Nen Morisia. Juventude, Sucu Parlamento, Nazário André Cardoso, Nunes, Rússi, Ba Comindade, Sucu Parlamento, Ato Ramutuk, Apoio Presidente Partido Sr. T, Kaira Lassan Nusmaun, E a eleição parlamentar, Tenerengroa, Rua Nulu, Resintolo. Em xerita a mutu, Luri Abonana, Ban Primeiro Ministro. Abonana, Ema Manatutu, Mas, Mia, Luta y a los palos. E na parte de la frente. Minha luta y a los palos. Mia, Tena, Gata, Apoio Manatutu. Mas, Ata vez, Ema, Tena, Gata, Apoio Manatutu. Tambajona, Movimentação, Máximo y a los palos. E, Durante o funo, Nen Lara, Ema Barak, Defende a Manana. Mia, Agora, Sainama, Guitato, For a Manana Fale. Entao, Ita, Epoio, Votos, Vá, Bonana. Para ni, A Luri, Primeiro Ministro. Co, Cadera, Primeiro Ministro. Fonerao, Ia, Ita, Se, Ailaran, Ita, Aquila, Maga, A Bonana. Viva, Bonana, Viva, Don Carlos, Viva, A, Católica, Viva, Timor-Leste. Agora, Ita, Independencia, I, Independencia, Ona, Agora, Catua, Zambri, Foli, Eletunia, Ana. Viva, Primeiro Ministro. Catua, A Bonana, E, Nara, A Indemaka, Unica. Los Polis, A Bonana, Gata, Cacala, Fai, Palula, Fai. Antes termina, Francisco Calvoadilei, Hamut, Cotimo, Rouhan, Nibé, Ihakbit, Fora, Poio, Bola, Taça, Hode, Zoventude, Sira, Iasucure, Fere, Criazogum. Zimi Fernandes, Dmén.